Oi galera, aqui é a Gassama e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer moldes de tudo. Este método é a prova de idiotas e ideal pra quem está começando e ainda não tem, né, segurança assim do que fazer. Se você estiver fazendo um molde difícil ou um molde de sapato ou um molde de alguma coisa que você nunca fez, este é o método pra você. Vem ver! Muita gente pediu no Facebook e no blog mais dicas sobre cosplays, porém não tem como fazer. Todos os cosplays que vocês pediram, porque eu não sou rica. Então eu vou mostrar fazendo um pra mim, mas com a mesma técnica você pode fazer o que você quiser. Por motivos de força maior, vocês não verão, né, por baixo da minha blusa, porque afinal é um canal próprio para crianças também. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é prender o cabelo e usar uma coisa mais justa. Tô pronta. Pra esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou colocar mais detalhes no blog, então você acessa aí www.h-sama.com pra ver os detalhes de cada ponto, né? E você também pode fazer perguntas que eu respondo, né? Leia lá e assista o vídeo aqui. No episódio de hoje, Jasmine! Eu vou fazer o top da blusa da Jasmine. Finalmente vai sair esse meu cosplay. Então vamos lá. Você tem que fazer o molde no formato do seu corpo. Porém, se você vai modificar o formato do seu corpo, você tem que colocar essas modificações antes de fazer o molde. O que eu tô falando? Eu vou usar um sutiã com enchimento, basicamente. Então eu tenho que estar usando esse sutiã com enchimento pra poder tirar o molde do meu corpo. Senão o que vai acontecer? Eu vou tirar o molde, digamos, sem sutiã e aí depois a roupa não vai caber, vai ficar apertada. Então você tem que se preocupar com isso antes de começar a fazer qualquer coisa. Se você vai usar enchimento no peito, se você vai usar uma máscara e você tá tirando o molde do capacete, você tem que estar usando a máscara. Se você tá tirando o molde do sapato, mas esse sapato tem um formato, você tem que tirar com esse formato também, ok? Então esse é o ponto número um. Então eu estou aqui, devidamente enchida. Ajuda se você tiver um amigo e assim, é muito divertido mesmo fazer cosplay com seus amigos. Assim, não só ir na convenção, mas você fazer mesmo, né? O ato de confeccionar. É muito, muito, muito bacana. Mas como eu não tenho ninguém aqui, sou só eu. Beleza, você vai pegar esses filmes plásticos de cozinha mesmo. Eu nem sei pra que isso foi inventado, a minha mãe vive na cozinha, mas enfim, não sei. E você vai enrolar a parte que você acha que é o double play. No caso, no meu caso. No caso, no meu caso. No meu caso aqui é a blusa. Estou um pouco enrolada. Literalmente. Bem enroladinho. Meus vizinhos devem estar achando que eu sou louca no momento. Esse filme, ó, ó, estou puxando. Ele é bem forte. Quanto mais forte o filme, melhor. Porque, né, mais durável. Ok. Não vou fazer as costas, né? Porque, obviamente, eu tenho ossos dentro do meu corpo. Então, eu não consigo. Aqui ainda está um pouco folgado. Mas eu vou corrigir isso no momento. Eu vou pegar aqui a fita crepe. Você pode pegar uma fita crepe, uma silver tape. Eu, no caso, estou usando uma silver tape. Que não é silver, né? É uma duct tape. Coloridinha. Ai, nossa. Ela vai fazer o meu molde durar muito mais, né? A fita crepe não vai durar muito tempo. Com o tempo ela vai perdendo a cola e vai descolando. E também o seu molde fica meio mole. A duct tape, ou silver tape, ela fica, né, muito mais forte. Porque ela é feita para consertar parede, piscinha, né? Enfim. Ela é feita para esses reparos. E aí ela segura muito bem. O segredo dessa técnica é que você não aperte o seu corpo. Se você apertar, a área do seu corpo que foi apertada pela silver tape ou pelo plástico, ela vai ser deformada. E aí, essa deformação vai passar para o seu molde final. Então, não aperte. Seja gentil, você está só enrolando. Ok? Agora, com uma caneta, você vai riscar o desenho que você quer na sua roupa. Como que é o modelo da sua roupa? No caso da Jasmine, eu não vou fazer tudo aqui porque realmente o cosplay dela não precisa de tanto. Eu só quero saber até onde vai o meu decote. Mais ou menos aqui. Para não ficar uma coisa assim muito decotada. Opa. Aqui o centro do corpo. Não está aparecendo nada, né? E aqui a parte de baixo. Se fosse o maior, eu faria até os quadris, o meio das pernas e riscaria. Depois riscaria aonde é que eu vou cortar. Também vou cortar aqui no meio do pico do peito. E do outro lado. E está pronto o meu molde. Se no caso ele tivesse um, sei lá, um quadrado aqui embaixo, como é o busto do cosplay da Asuna, do Sword Art Online, O que eu faria? Eu desenharia aqui o bico, né? Que tem que ser. Enfim, esse molde serve para tudo. Agora que é legal ter um... Amigo, geralmente você pode cortar em qualquer lugar. Porém, eu indico que você corte aonde você vai ter a costura e exatamente entre as costuras que vão ter o fechamento. Ou seja, o zíper, ou o botão, ou o que quer que seja. Eu cortei aqui porque, infelizmente, é mais fácil para eu tirar e também mais fácil para eu me vestir se o zíper for lateral. Mas, no final das contas, eu acho que eu não vou colocar o zíper na lateral. Eu costumo colocar o zíper nas costas e aí eu peço para um amigo ou para o Adam para fechar para mim. Tchau! Agora deixa eu mostrar na mesa. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui o top que eu fiz, né? Fiz essa parte aqui melhor do que essa parte daqui. E fiz aqui um pouco das costas, né? Fiz até o meio das costas. Por que eu não fiz tudo? Primeiro, porque eu não preciso, né? Por que eu não preciso? Porque os dois lados do meu cosplay são idênticos. Então, eu faço esse lado aqui. Eu achei que ficou melhor. Então, eu vou caprichar mais nesse lado daqui. Depois é só eu refletir para cá. E a mesma coisa as costas. As costas são bem simples, não tem nada. Então, eu posso me dar o luxo de não ter que fazer a peça inteira. Porém, se eu tivesse um cosplay que um lado fosse diferente do outro, ou seja, uma roupa assimétrica, né? Com detalhes que eu considero difíceis de um lado e difíceis também do outro, eu faria os dois lados, né? Porque os dois lados seriam bem diferentes. Mas aqui não é diferente. É tudo igual. Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz as marcações da caneta e eu vou passar limpo essas marcações para eu ter certeza. Aqui, ó, é o centro do busto, né? Bem no meiozão. E aqui em cima do serenote, que, né? Olha só como é que tá. Aqui, geralmente é a área que você vai colocar uma pence, né? Nas roupas. Nesse meu molde daqui, eu não vou fazer pence. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um recorte. Ou seja, toda essa parte aqui do peito vai ser recortada. Se eu quisesse só fazer a pence, não tem problema. Eu não cortaria essa parte aqui, cortaria só essa parte aqui de baixo. E aí, estaria feita a minha pence. Mas eu prefiro fazer o recorte, que eu acho que veste melhor. Como eu falei, eu vou usar o bojo. Então, eu acho que veste melhor. Então, essa aqui é a minha frente. Esse daqui é o meu lado. E aqui eu vou usar uma régua só pra... Gente, ajustar mais um pouquinho. E a mesma coisa aqui, ó. Show de bola, hein? Caraca, eu sou sinistra. E aqui, uma coisa que eu gosto, não é todo mundo, mas geralmente o ponto mais alto do seu desenho aqui, do coração, é na sua pence, ou no seu recorte, ou no bico do teu peito, né? Você vai fazer mirando. Esse pedaço, como eu falei, eu vou descartar. E vou trabalhar só com esse pedaço daqui. E vou marcar aqui também nas costas e vou fazer a mesma coisa. Pera aí. Né? Se você olhar por aqui, parece que ela tá muito porta. Mas vamos cortar aqui um pouquinho, pra você ver. Se eu dobro aqui, ó... Eu vejo que a blusa... Tá casando quase perfeitamente a bainha. Mas se eu abrir, ó como ela fica torta. Sinal de que o molde não pode ser reto. E esse aqui ficou sendo o meu molde pro meu top. O que eu vou fazer? Antes de cortar tudo, eu posso ou numerar... Eu posso colocar nomes, ou eu posso colocar letras. Eu gosto muito de colocar letras. Porque às vezes você corta, você perde totalmente o que você tá fazendo. Né? Então aqui, eu sei que depois que eu cortar, eu sei onde casar. Meio da frente... Costas. Pode ser que você tenha algum plástico assim, ó. Sovrando por dentro da roupa. O avesso é terrível. Ó. Muito feio. Mas com isso daqui... A partir de agora, você pode cortar pra fazer a sua roupa. Fazer o molde da sua roupa. Ou... Você pode... É... Cortar no EVA. Pra fazer uma armadura. Ou... Se você for preguiçosa, assim como eu. Você pode colocar mais silver tape. E depois colocar o papel marché por cima. E fazer a sua armadura a partir daqui. Ou... Você pode usar isso aqui como um molde. Pra fazer o seu... A sua armadura de warblah. Então... Ou couro também. Tem várias... Várias opções. Então eu tenho aqui a manga, o meio do peito, a lateral do peito, a lateral das costas e o meio das costas. Porque tá com as letrinhas, o que acontece? Eu não vou esquecer. E outra coisa, eu também não vou cortar o meu molde de cabeça pra baixo. Porque, ó... Né? Às vezes, até encaixa mais ou menos com uma outra. Mas, ó... A letra já não é a mesma. Então, dessa maneira, não tem erro. Eu tenho aqui o lado da esquerda. Pra cortar o outro lado, o que eu faço? Eu viro ao contrário. Né? Porque um lado meu é espelho do outro. Se eu fosse cortar, né? O outro lado. Porque eu gosto de trabalhar com papel, então eu vou passar para o papel e assim eu vou ter um corte mais limpo. Outra coisa também é que, olha só, a tinta sai na mão. Então isso pode ser transferido para o tecido e você não quer isso. Ó. Se bem que agora eu acho que já tá secou. Mas é perigoso, né? Então eu não vou arriscar. Esse daqui é um papel de carta, mas você não precisa usar um papel de carta. Você pode usar um papel normal. Ok? Né? Então eu vou fazer isso com todos os outros. E vou colocar aqui também, ó... É a minha... A minha... Legenda. No meio da frente eu não quero fazer cortado. Eu quero que seja uma peça inteira. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um lembrete que essa parte aqui, ela é dobrada. Então esse daí foi o tutorial. E próxima aula a gente vai lá e... Corta. Se vocês gostaram, dê um joinha. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é esperar o seu vizinho sair da frente da sua janela. Acho que estamos espiando. Tchau. 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 Tchau.